Índice trabalhando aí no 450, trabalhando no VWAP do dia E o dólar trabalhando também próximo do VWAP do dia Tá bom? Então não irei mais ler chat Focar somente na tela Atenção aí para os dados do Perro Saiu, saiu bem melhor galera Saiu bem melhor que eu esperava Índice, podem comprar o índice aqui Podem comprar o índice aqui Comprem o índice nesta faixa de preço Atenção, cuidado com as plataformas de vocês galera Atenção, atenção Atenção para o Doleta Quem comprou o índice comigo a 150 Parcial no índice Parcial no índice aqui Tomaram até o 250 Desçam o stop do índice para o preço de entrada Olha lá, abriram o compra 24, bateram Olha, 25 o negócio Olha lá, 25 o comprador Olha, tem nada no booking galera Tem nada no booking Fiquem espertos para fazermos uma venda no dólar Lá no 30, 32 A gente vai tentar vender no dólar Atenção Está rolando muito stop aí Atenção para vender o dólar galera Tá Ó, atenção Ó, atenção Ó, vamos ver Então abre o venda de 6 a 7,5 Ó, pode vender aqui Tá Tá bom Ó Vamos vender aqui Até o 30 a gente vende o Doletinha E nosso stop fica lá no 33 Tá bom Vamos lá, atenção Já bota uma parcialzinha aqui no 23,5 Tá Quem vendeu o dólar comigo Bota a parcial no 23,5 Vamos lá Tá Não, chegou no 30 que a gente queria Show de bola Vamos lá 25 o vendedor 23,5 o negócio Stop fica no preço da entrada Beleza Vamos lá Pegamos a comprinha aí do índice bonitinho Foi até o 300 Voltou para o preço da entrada E no Doletinha A parcial na mão No 23,5 Continuamos vendidos aí Certo Meu médio está aqui no 27,5 Meu stop está aqui Stop no preço da entrada Tá Para quem está vendido comigo no dólar Vamos ver se a gente consegue levar ele até o 20 Tá bom Vamos ver se ele vai até o 20 Até o 18 Ali onde ele bateu cabeça Beleza Então vamos que vamos Vendidos aí no Doletinha Stop no preço da entrada E vamos ver se veio uma correção Agora Tá Índice, Alisson Eu acho que dá para tentar uma comprinha por aqui Galera Novamente Comprem o índice aqui Novamente Podem tentar comprar o índice aqui Pode vir, Rabiola Stop na mínima Tá Stop lá no 900 Vamos tentar pegar mais uma correção no índice aqui Tá Podem comprar o índice aí Beleza Stop no 900 Stop na mínima Vamos ver se a gente consegue chegar lá até o 200 300 Novamente Beleza Dólar Não tem mais stop loss Dólar Stop no preço da entrada Ó Que lindo Pode fatiar mais um lotinho aqui Beleza Para quem está vendido com a gente É na máxima do movimento Já zeramos mais um teco aqui no 22 Vamos tentar levar Desça o stop gain Até o 25,5 Quem bateu comigo aí No 27 Quem bateu comigo aí no 26 Tá na mão de vocês Desça o stop gain Então Parabéns Show de bola Quem está vendido ainda Desce o stop gain Desce pro 3,5 Vai descendo o stop gain Galera E vai ficando vendido aí E desce o stop gain Fica vendido Desce o stop gain Tá Puta Matheus Alisson Tem Ah galera Atenção para a parcial do índice Tem Tem alvo Índice Cara Alvo é a lua Meu irmão Sobe stop gain No índice Dog Galeria Olha o índice aí E moleque Danado Que que é isso Ó Estamos comprados Matheus Sobe stop gain Do índice Matheus Sobe stop gain Alvo Não dá pra falar em alvo Sobe stop gain Se voltar Beleza Acabou de sair a 300 A gente entregou mais E aí galera E o dólar 18 vira vendedor Vou descer o stop Para o 21 Ok E o dólar 18 vendedor Eu desço o stop Para o 21 Beleza Índice aí Turma Stop no 200 do índice Sobe stop gain do índice Olha 400 negócios No índice Turma Promoção Desce stop gain Para o 21 Dólar Galera Olha o índice aí Que coisa linda Cara Super stop gain Patinha aí Galera Pelo amor de Deus Não é pra ninguém Estar aqui na parte da tarde É pra todo mundo Pegar e sumir Ó 17 Business Turma Neste exato momento 10 pontos Do preço Que nós Estartamos Nossa venda Do dólar Uma salma De palma Para vocês 2 9 10 22 9 10 20 21 22 21 22 22 23 26 24 24 24 27